E levantou-se. Primeiro, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pra tua casa. Você volta pra onde? Você volta pra casa. É voltar pra casa. Jesus não vai te curar pra você voltar a fumar maconha. Jesus não vai te curar pra você voltar pra cocaína. Jesus não vai te curar pra você voltar de novo àquela vida de gandaia que você levava. Você vai voltar pra casa. Porque tem um mistério aqui em voltar pra casa. Que é lá onde você nasceu paralítico. É lá onde na redondeza que você era conhecido como um fracassado. Você vai voltar pra lá. E vai anunciar o que Jesus fez. Porque o que você recebeu aqui, vai continuar aqui. Eu vou repetir isso. O que você recebeu aqui, vai continuar aqui. Então, não termina aqui. Aqui só começa. E aqui continua. Você vai voltar pra casa. Porque é aqui que Deus quer tratar. Carrega a tua cama e volta pra casa. Casa. É ali que viram você paralítico. É ali que viram você desgraçado. É ali que viram você doente. É ali que viram você pedindo esmola. É ali que viram você destruído, sem força. É ali que viram você desgraçado. Com traumas, com frustrações, com decepções. É ali, ali que você vai voltar. Porque tem alguém que tá ali que precisa ver o que Jesus fez na sua vida. Tem alguém que tá ali que precisa ver o que Jesus fez em você. Porque eu sei que essa multidão que tá aqui, até tá vendo o que Jesus tá fazendo. Isso é bom, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas é aqui que você tem que voltar. Porque a multidão que tá aqui, não acompanhou a tua história como esses que estão aqui. A multidão que tá aqui, não acompanhou o mesmo sofrimento que esse daqui. Então, toda vez que Deus te curar e fizer algo na sua vida, não é pra você voltar pro mundo ou pra vida de pecado diante. Mas é pra você voltar transformado pra casa. Porque aqueles que viram ter o estado de miséria, agora vão ver o que Deus fez na sua vida. Porque basta apenas um encontro com Jesus que muda toda a sua história. Porque aqui, ele mudou o paralítico. Mas aqui, ele vai mudar a casa. E o que ele fez aqui, vai te dar autoridade pra ele fazer aqui também. Porque é aqui dentro que as pessoas precisam ver o poder que ele tem. É aqui dentro, onde as pessoas viram as derrotas, os fracassos, as humilhações. É aqui dentro que o paralítico tem que voltar. E anunciar um Cristo que tem poder de perdoar pecados e tem poder de fazer o paralítico andar. Levanta-te. Toma o teu leito. E vai pra tua casa. Você não vai mais morar na rua pedindo esmola. Você vai pra casa. Porque o tratamento começou aqui, mas vai continuar aqui. Alguém vai ver o que eu fiz na sua vida dentro da tua casa. Alguém vai ver o poder que eu tenho sobre a sua vida dentro da tua casa.